Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o nosso canal. Hoje eu dividi com vocês 30 looks confortáveis com tênis branco para qualquer idade. O tênis já não é mais como foi um tempo, só um calçado para os esportes. Hoje ele já faz tempo que ele tomou as ruas, a moda, que o importante é o conforto, né? Não tem nada melhor que um conforto nos pés. E aí fica, então, as sugestões aí dessas 30 imagens que eu andei pesquisando e que eu achei legal aí para a gente se inspirar, tá bom? Até a próxima. Um beijão para todas vocês. Tchau! 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 Tchau!